O que você está achando do evento, desse contato com o Sérgio Senais que a gente já conhecia? Qual a impressão que você está fazendo no evento? Uma impressão muito boa, né? É muito bom pra gente que é um camionheiro. É muito bom porque, como eu já disse, a minha impressão útil com o Sérgio Senais foi agora. Porque está fazendo perda nas empresas, aí o tempo que a gente tem eu olhei assim, fui lá pra trabalhar e gostou do mundo. E você já sabia que você tinha direito a ensino de saúde? Quem tinha? Quem tinha? Quem tinha? Não sabia que você tinha direito? Bom, na verdade eu sabia, mas muito fácil mesmo, muito pelos outros assim, entendeu? O pai nunca foi na rua, mas eu fui lá, fuma no passado. Você tem esposo, sim, né? Tem esposo, sim. E você acha que eles vão se aproveitar bem também, os perfis, as habilidades? Eu vou ser sincero, agora eu não sei, porque pelas coisas que tem lá que falaram, eu vou dar um pulinho lá até a final de semana, pra dar uma olhada. E quem você achou dos brindos? Você gostou dos brindos que ganhou? Gostei, sim. Gostei, sim. Ai, que bom. A gente foi feliz em você gostar, que você tenha conhecido e que você divulgue também com seus colegas que trabalham aqui. O que você conhece é um serviço que faz demais, tá bom? Obrigada pela parte pessoal, tá? Obrigada. Bom, gente, aqui quem tá falando é o Alan Gouro. Eu sou motorista profissional há mais de 15 anos. Sou atualmente na Comércio de Ligamento. Queria falar pra vocês que é muito importante a intenção do SESI Senat em capacitar todos os profissionais do volante. Eu já fiz a adoção B8 de passageiros e fiz os produtos perigosos também. E pra capacitar o motorista pra desempenhar na verdadeira posição como profissional é muito importante. Pra que a gente possa ter lugar não só na sociedade, mas com relação a nossa própria estadia familiar, com os nossos familiares, do nosso bem estar também e proporcionar a nossa empresa que a gente trabalha com bom emprego, com bom trabalho. Nós como profissionais, através do SESI Senat, sendo o nosso porteador das coisas relacionadas ao transporte do trabalho de transporte. Bom dia. Bom dia. Primeiro lugar, boa tarde. Meu nome é Marco Valda Vital. Eu trabalho aqui na Pantilão Pestão. Queria dar testemunho, como testemunho popular, que a estrutura do SESI Senat nos oferece. Já pude fazer ali três cursos. Direção defensiva, morte e cargas indivisíveis. Pelo lado da saúde, do lado social também. Muita coisa importante. Já me tratei lá através do tratamento dentário. Também oferece estrutura. Psicólogos, em geral. Então, é interessante muitas vezes. Pela desinformação, a gente não participa, não usufrui dos benefícios que o SESI Senat oferece. Todos nós que trabalhamos de carteira assinada no transporte, temos direito. É importante elucidar também isso, que muita gente não tem conhecimento disso. E, por conta disso, não aproveito. Queria aqui agradecer a oportunidade. Mandar um abraço aí para a rapaziada em geral do transporte. E, em especial, para a rapaziada do SESI Senat. Valeu! Meu nome é Alvaro. Sou Alvaro General Bolívia Gerais. Eu vejo o SESI Senat. É muito bom. Se quiser participar fora, é muito mágico. O SESI Senat é muito bom. É muito bom. Não sei mais, não é mesmo. Eu vejo muito bom. Boa tarde. Meu nome é Aurélio Chavier. Sou motorista autônomo. Trabalho nesse trecho aí. Pra não vir aí na rede do SESI Senat. Eu já conheço o projeto SESI Senat, que vocês passam na porta. É muito importante para a gente que está no trecho direto aí. É uma ferramenta que dá um apoio para a galera. Hoje mesmo eu estive aqui, ganhei um kit que é. Eu passei aqui um pouco alto. Foi super bacana. Super recomendo. A galera que estiver aqui na Pé, no Rio de Janeiro, poder dar uma passada aqui na Casa São Sebastião. Pode ficar à vontade. Vai ser bem atendido. Tchau. 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 Tchau.